No programa de hoje você vai aprender como converter qualquer tipo de imagem em íncone. Quer aprender como é que faz? Então fique ligado e fique com a gente, pois está começando o Dica Rápida de hoje. Olá pessoal, a paz de Cristo a todos vocês. Eu sou o pastor Leonardo Campos e está começando mais um Dica Rápida aqui no nosso canal. E a dica de hoje está bem bacana, então te aconselho a ficar aí até o final. Bom, antes porém da dica, eu gostaria de pedir aqui a todos vocês que não deixem de avaliar esse vídeo clicando no gostei. Você não faz ideia como o seu gostei é importante para mim. Também compartilhe nas suas redes sociais e adicione esse vídeo aos seus favoritos. Fazendo essas coisas você está ajudando bastante aí ao nosso canal. E todos os amigos que ainda não são inscritos aqui no nosso canal, no BPBTV2, se inscreva. Está aparecendo esse botão na tela, clicando nele você vai se inscrever e automaticamente você vai ficar por dentro de todas as novidades que vão ao ar aí às terças, quartas, quintas, sextas e sábados, sempre às 3 horas da tarde, aqui no BPBTV2. Dado essas informações, vamos então para a dica de hoje. Eu estou aqui com um programinha pessoal que eu vou estar disponibilizando para todos aí gratuitamente. O link na descrição desse vídeo aí embaixo, você pode baixar tranquilamente lá pelo nosso site. Que é esse programinha aqui, o PNG to Eco Converter. Ele, apesar de ter esse nome aqui, ele vai converter qualquer tipo de imagem para o formato Eco, esse formato ICO que transforma a imagem em ícone. Bom, para que serve isso, pastor? Amanhã pessoal, a próxima aula que você vai estar assistindo aqui no canal, vai ser a aula de como criar programas portáteis. Então, para criar, por exemplo, um Photoshop portátil, eu preciso que o atalho dele aqui fique com a imagem dele. E serve também mais para quê? Por exemplo, essa pastinha aqui, ela é um ícone. Então, você já viu esses computadores que o pessoal personaliza tudo? Bota um tipo de pasta diferente, o ícone de lixeira diferente. Então, é assim que eles fazem. Pega a imagem, produz a imagem direitinho, transforma em ícone e utiliza aqui no sistema tranquilamente. E esse programa faz isso, olha, de uma forma bem rápida, bem simples. Ele não precisa instalar, então é bem tranquilo. Bom, extraindo, você vai fazer o download. Aí vai te dar esse arquivo que vai vir em RAR. Aí você extraia ele direitinho e vai te dar essa pasta aqui. Nessa pasta, você vai abrir a pasta direitinho. Aí aqui, pessoal, está escrito aplicativo, você vai dar dois cliques com o botão esquerdo do mouse. Aí pronto, abriu aqui a interface do programa. E o que você vai fazer? Você vai arrastar a tua imagem, pode ser qualquer, qualquer uma, tá? Qualquer uma imagem. Você pega, clica com o botão esquerdo do mouse, segura e arrasta aqui para este segundo quadrado que está escrito PNG. Solta aqui. Soltando, ele vai começar a fazer a conversão. Aqui, está convertendo. E pronto, ele já gerou já o nosso íncone, que é o da esquerda aqui. Aí o que você faz? Segura o botão esquerdo do mouse, pressionado, né? Até criar esse símbolo de mais, para você poder arrastar. E arrasta para onde você quer salvar. Pronto, está aqui já. Deixa eu fechar aqui o programinha. E pronto, pessoal, está aqui o íncone. O criado, a imagem original é essa aqui, ó. Como você pode observar, é PNG, tamanho 300x295. E o íncone, no caso, é o tamanho aqui, 128x128. Deixa eu abrir a propriedades. E está aqui. Tipo de arquivo, íncone. ICO. Bom, é assim que faz. Bem simples. Essa foi a dica de hoje. Espero que todos tenham gostado. Um abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até a próxima programação aqui no BPVTV2. Um abraço a todos.